E aí galera, aqui é o Luca do Manual de Heróis e hoje eu tô aqui pra fazer um top 3 de 3 personagens que John Deagle pode se tornar na quarta temporada. Bom, em terceiro lugar, Aston. John Henry Irons era um trabalhador numa indústria que descobriu que seus projetos estavam sendo usados para o mal, então ele decidiu largar tudo. Na história original ele se inspirou no Superman, e se nessa história ele se inspirasse no Oliver, daria uma boa trama pro John Deagle se tornar o aço. Mas não acho muito que pode ser isso que aconteça, porque pelo traje eu ainda não sei, porque saiu uma imagem. Mas vai que o traje pode ser diferente, mas por isso que ele tá em terceiro lugar. Em segundo lugar eu escolhi o Raio Negro. Raio Negro tem poderes elétricos e o seu nome é Jefferson Pierce. Eu acho que daria certo que o John Deagle saiu no último episódio e disse que ia arrumar uma máscara. Se ele arrumasse uma máscara ele ia acabasse ganhando poderes. Seria muito legal, acho que daria uma trama bem certa. Bem certinha. Acho que seria legal. Porque na série do Iron Ninguém tem poderes, só o Flash quando ele aparece, mas acho que seria legal pelo menos o John Deagle se tornar o Raio Negro. Bom, em primeiro lugar eu coloquei o Guardião. O Guardião, ele foi treinado por um ex-lutador chamado Joe Morgan. E se o John Deagle fosse treinado pelo Pantera, que já apareceu na terceira temporada de Arrow? Se ele fosse treinado pelo Pantera, acho que daria certo. E também faria sentido pra trama, porque o Guardião tem um grau de parentesco com o Roy Harper. Aí faria sentido. Mas eu não sei, porque daí ia ficar meio complicado pra explicar também depois, né? Por que que o John Deagle nunca revelou que ele era parente do Roy? Então, pode. Eu não sei. Só pra responder, caso alguém pergunte, por que que eu não coloquei que ele poderia se tornar o Lanterna Verde? Por um motivo, um dos produtores falou numa entrevista que eles adorariam apresentar o Lanterna Verde ao universo do Arqueiro ou de Flash. Mas, como vai ter um filme em 2020, que é a tropa dos Lanternas Verdes, então eles não podem mais apresentar o personagem. Eles poderiam, eles até queriam, mas não sabemos se eles iam querer, se eles iam fazer isso. Mas, e se eles pudessem, é, se eles pudessem fazer isso, se eles iam, e se... Mas agora, mas eles não podem. Então, isso já tira dizendo que ele poderia ser John Deagle Stewart. John Stewart Deagle ou alguma coisa assim. Então, esse é o motivo. Já aconteceu isso com vários personagens de Arrow, como a Arlequina. Acho que foi a Arlequina e o Lanterna Verde, que eles não podem apresentar. Não sei se vocês acharem, deixem nos comentários. Outros personagens. A Arlequina também, por causa do filme do Esquadrão Suicida, eles não puderam colocar ela na história. Mas só deu uma aparição rápida. Então, foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscrevam no canal se você não tá inscrito. E deixem sua opinião pro próximo top 3, pra gente poder fazer. Então, até o próximo episódio, galera. Falou!